LATINO SWIGGER BEAT Em cada nascer do sol A gente se reinventa E em cada fôlego A gente se conecta Somos nomadas do prazer A força do querer Não temos nada a esconder Nomadas do prazer A força do querer Não temos nada a temer We are free We are free Yeah, we are free We are free We are free Yeah my way, we are fire Yeah my way, we are power Yeah my way, we are stronger Stronger Yeah my way, we are fire Yeah my way, we are power Yeah my way, we are stronger Stronger Nosso amor intenso everyday A gente briga, chora mas depois ficamos bem E nessa hora o clima rola como se ninguém fosse mais feliz que nós Viagem, dois malucos uma coragem Como se não houvesse paragem My baby, we are free Somos nomadas do prazer A força do querer Não temos nada a esconder Nomadas do prazer A força do querer Não temos nada a temer Uh 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 We are free We are free We are free da 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 Tchau, tchau Tchau, tchau